Boa tarde meus amigos Hoje o vídeo Vai ser uma coisa diferente Dá olhada na minha catiléia Olha o tamanho dessa torceira Olha o tamanho desse pseudobulbo Olha a grossura deles Olha o tamanho da planta Essa é uma que eu vi Vou postando foto dela Estou subindo aqui na escada Nessa árvore candeia Foi plantada Aqui tem esse meu vaso com Brifenaria Esse epidendron Tem uma Ai caramba Agora esqueci Oncidium cúmula Jogando um pouquinho de cápsula aqui da Da catiléia aqui Que estava aqui embaixo Deixar aqui vai que nasce alguma coisa né Mostrar aqui ó Enciclia Eu plantei essa enciclia A gente está a mais ou menos uns Dez metros de altura aqui Plantei essa enciclia aqui E olha quem nasceu aqui do lado Já tem uma mudinha Já tem uma mudinha Tchau 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 Tchau